Salve, salve você, meu caro Alfartana e minha cara Alfartana de todo o Brasil. Estou aqui, o professor Tchê, para falar para você sobre essa grande novidade do Alphacom, que é o curso anual Alphacom. Na verdade, são várias carreiras que estão abrindo a oportunidade de você estudar com o nosso curso anual. Carreiras administrativas, carreiras policiais, carreiras tribunais e carreiras fiscais. Toda a experiência do Alphacom na unidade presencial, trazida para online, numa proposta que vai resolver o seu problema, que eficientemente resolve o seu problema e cria as condições suficientes para a sua aprovação. E o mais legal é que aproveitando essa chance, você consegue garantir uma boa preparação. Vários cursos contidos dentro de cada uma dessas carreiras, pelo prazo de 12 meses. Sem contar que temos uma coordenadora especial para carreiras anuais, a Franciele Lima, que organiza para você a grade horária, montando exatamente as disciplinas que você precisa estudar dentro do seu curso, mas você tem que adquirir já o curso anual, porque ele é por tempo limitado. Nós temos aberto algumas turmas, já fechamos essas turmas e agora a chance surgiu para você novamente. Mas por tempo limitado. E você não pode ficar pensando se deve ou não. Claro que você deve. Você deve adquirir já, porque é um investimento para a sua vida, criando condições e oportunidades das quais você não vai se arrepender. Uma das coisas mais interessantes é que não importa qual curso você escolha, qual curso anual você escolha, com a sua primeira remuneração do concurso que você quiser, eu tenho certeza que a primeira remuneração já consegue aí garantir todo o retorno do investimento que você fez na sua mudança de vida. É uma proposta inigualável, é uma proposta sem igual e que tem como principal beneficiado você que está estudando para concurso público. Mas não dá só para ficar ouvindo, inscreva-se já em nosso curso anual e aproveite essa oportunidade que o Alfacon construiu para você. Teste, experimente e tenha a sensação de como é bom mudar de vida. Um forte abraço e até a próxima.